Que lição de vida podemos tirar hoje com a Corrida Internacional de São Silvestre? Não, o atleta estava liderando com boa folga na Avenida Paulista e ao cruzar a linha de chegada, sabe Deus lá de ontem, o segundo colocado dá um sprint, um liga o turbo e ultrapasse exatamente na linha de chegada ou até então líder. Onde queremos chegar? Se na nossa vida nos esforçamos, trabalhamos e estamos dedicados e aí vem, de repente, uma surpresa muito grande, alguém nos ultrapassa por um descuido nosso ou por ser melhor do que nós, imagine como será se ficarmos acomodados. Ou seja, se na labuta está difícil, imagine na acomodação. Hoje o hotel líder, vou ler o nome dele, me desculpe, não vou lembrar de cor, mas é o Jacobi Kiplim de Uganda, o ugandense estava na liderança, não estava acomodado, não estava de salto alto, estava ali empenhado e iria vencer e ele foi superado pelo keniano Kibbut Kandi. Puxa, se ele tivesse relaxado, a gente podia dizer algo, mas não estava. Assim somos nós na vida profissional. Se de maneira dedicada já é difícil, de maneira relaxada, piorou. O texto sobre esse assunto, onde eu escrevo algumas coisinhas a mais, está no meu blog, clique na descrição dessa postagem e você encontra ele lá. Bom dia a todos.